Então, continuando a abordagem que a gente iniciou na aula passada, vamos falar um pouco das quantidades relacionadas com o calor. A gente falou bastante das variações de volume com temperatura e tal. São as capacidades térmicas. Uma quantidade muito importante para qualquer substância é saber como muda a temperatura dessa substância na medida que eu transfiro calor para ela. Porque desde muito cedo se notou que isso variava muito de substância para substância e que possivelmente isso estava relacionado com a maneira como essa substância podia armazenar a energia internamente. Ou seja, lembrando lá daqueles graus de liberdade que a gente falou no início, como ela podia transformar essa energia que ela estava recebendo. Então, se usa um C maiúsculo, é óbvio que quanto maior o sistema, maior vai ser a quantidade de calor que ele consegue absorver sem mudar a temperatura. Então, em geral, também se define uma capacidade térmica por mol ou por massa, que é chamada aqui, então, calor específico. E é essa capacidade térmica. Então, para fazer isso um pouco mais preciso, seria importante a gente tomar o limite de uma temperatura, uma variação de temperatura pequena e, da mesma forma, bom, eu vou botar o D ainda aqui, uma quantidade de calor infinitesimal transferida. Então, a gente teria algo desse tipo. Então, a definição melhor seria isso. Mas nota que isso é ambíguo, né? Porque tu não sabe se dentro desse calor, se o calor que tu está transferindo... Vamos colocar assim. O calor que tu está transferindo, ele está sendo usado só para mudar a energia interna do sistema ou o sistema também está realizando o trabalho na medida que tu realiza calor? Então, o correto seria definir essas quantidades para duas situações importantes, né? Uma pressão constante, em que vai ter os dois termos, né? E outra volume constante, que, então, restringindo o volume, não vai ter o termo do trabalho. Tu sabe que o calor todo está sendo usado só para incrementar a energia do sistema. Eventualmente, a gente vai conseguir estabelecer uma relação entre a capacidade térmica ou calor específico a volume constante e a pressão constante, que é um dos resultados interessantes dessa análise, né? Então, a gente define calor específico ou capacidade térmica a volume constante, né? Vou escrever aqui assim, antes disso. Nota que eu estou misturando um pouco a notação da diferencial inexata com colocar o trabalho calor sem diferencial e tal, né? Eu falei isso lá na segunda ou terceira aula, né? É só porque eu acho que em alguns contextos precisa ficar muito claro que é uma variação infinitesimal, né? Então, eu estou usando a diferencial inexata que significa... Porque isso aqui, o trabalho já é uma variação, lembram? Então, de falar a variação da variação não tem muito sentido, né? E também porque isso não é uma variável de estado. Então, a ideia do diferencial aqui não é muito exata, né? Mas é só para indicar que isso é uma quantidade infinitesimal, certo? Então, bom, aí dependendo da situação que a gente está um termo ou outro pode se cancelar, né? A volume constante o termo do trabalho se anula, né? Porque o trabalho está associado à modificação mecânica do tamanho do sistema. Então, eu vou ter du dt av, né? Na verdade, aqui eu tenho du mais p dv sobre dt. Na situação em que o dv é zero, esse termo some e eu fico só com esse termo. A pressão constante Então, eu fico com os dois termos. Certo? Então, agora eu tenho os dois termos. Bom Então, a gente tinha definido essas duas quantidades. Bom, o que a gente não vai precisar agora. Então, aqui o cp. Nem temos do que a gente tinha definido antes. Vamos escrever essas quantidades para o gás ideal. Então, a gente tem assim DQ igual a du mais p dv. No gás ideal a energia interna depende simplesmente da temperatura. Então, eu poderia trocar essa diferencial parcial por uma total. Então, aqui eu já tenho uma expressão para saber qual o calor transferido para o sistema frente a uma mudança de temperatura e de volume. bom A lei do gás ideal então a equação do gás ideal vou fazer a diferenciação implícita de toda ela Então, substituindo essa equação 2 em 1 eu tenho ou então se eu divido todo mundo por T a pressão constante então diferenciando com relação a T a P constante Então, aqui fica Cv aqui fica nr com uma ep constante essa parte se anula a P e essa quantidade a gente identifica como Cp esse aqui são os maiúsculos que é uma relação essencial para o gás ideal vamos interpretar o que ela significa o Cv está me dizendo aqui eu poderia se eu escrevesse essas quantidades molares aqui no início eu defini é que a notação é um pouco ambígua mas eu acho que vai ficar claro do contexto aqui o calor específico também tem o calor específico molar que é escrito com C minúsculo então poderia ser por massa ou por mol dependendo como fica mais conveniente então eu poderia escrever os pequenos é que aqui a mão é um pouco não fica claro se eu estou usando C maiúsculo ou C minúsculo no manuscrito mas eu poderia escrever por mol então ficaria assim ou eu poderia escrever os maiúsculos com relação ao número de moléculas e não ao número de modos enfim poderia escrever de várias maneiras mas o que interessa não é isso o que interessa é o seguinte aqui está me dizendo que o Cp é sempre maior que o Cv ou seja a quantidade a reação tanto um quanto o outro está me dizendo isso a x constante qual é a reação do sistema frente a uma transferência de calor para ele então quando eu transfiro o calor para o sistema a volume constante tudo que ele pode fazer com o calor então o volume constante ou seja trabalho é zero tudo que ele pode fazer com o calor é transformar em energia interna porque o termo do trabalho é zero se eu transfiro a pressão constante ele pode tanto transformar em energia interna quanto realizar trabalho ou seja como a pressão é constante eu posso transferir calor para o sistema e ele expandir então ele consegue absorver mais calor a pressão constante do que a volume constante pensando que nas duas situações ele está sofrendo a mesma mudança de temperatura porque a pressão constante ele pode fazer duas coisas com o calor aumentar a energia interna ou realizar trabalho sobre a vizinhança já a volume constante ele não tem essa opção ele só pode aumentar a energia interna bom outra questão por que essas quantidades são tão importantes em primeiro lugar porque elas eram acessíveis experimentalmente desde os primórdios da termodinâmica além disso ela está dizendo qual é a organização interna do sistema das moléculas que compõem esse sistema porque isso está dizendo no que o calor está se transformando e daí claro essas ideias demoraram um pouco para evoluir muito mais para serem verificadas experimentalmente mas se o sistema é composto de moléculas monoatômicas tudo que ele pode fazer com o calor que ele recebe é transformar em translação e daí o calor específico a capacidade térmica desse sistema é relativamente baixa porque tudo que é transferido como calor vou tentar desenhar esquematicamente para a gente fixar as ideias se o sistema é muito simples moléculas monoatômicas todo o calor que eu transfiro para ele vai ser transformado em translação velocidade de translação que eu vou medir como aumento na temperatura então o calor específico desse sistema é relativamente pequeno em comparação com o próximo que eu vou falar se o sistema é composto de moléculas mais complexas o calor que eu transfiro para ele ele pode transformar em translação dessas moléculas que eu vou medir como temperatura mas ele também poderia transformar em rotação dessas moléculas que eu não meço como temperatura ou vibração interna das moléculas então o calor específico ou a capacidade térmica desse sistema é relativamente comparado com o outro grande porque ele pode receber mais calor comparativamente sem mudar muito a sua temperatura porque ele consegue distribuir esse calor em vários graus de liberdade das moléculas que o compõem além disso então aqui volume constante além disso se eu permito que o sistema varie o volume eu tenho um êmbolo aqui móvel o sistema varia volume mas a pressão permanece constante digamos que eu coloco uma massa em cima do êmbolo de maneira que a força peso por área é a mesma pressão é constante eu posso transferir calor para o sistema e ele pode parte do calor que ele recebe ele transforma em energia interna que eu vou medir como mudança de temperatura mas parte do calor que ele recebe ele pode transformar em trabalho e expandir então parte da energia que ele está recebendo está indo para o trabalho e não só para a energia interna que eu vou medir como temperatura então ele consegue absorver mais calor sem que isso se reflita em uma mudança de temperatura expressiva e é por isso que então o CP nesse caso é maior que o CP nesse caso ou seja CP é maior que CV e a relação para o gás ideal aqui estou usando o C maiúsculo certo? então a gente vai fazer uma previsão então de qual seria o valor de CP e CV para um gás ideal e isso é uma coisa que a gente pode verificar experimentalmente então é muito interessante a gente ter uma ideia de como é a constituição de um gás internamente só medindo uma variável macroscópica dele que é o calor específico então é por isso teve tanta importância histórica no desenvolvimento da termodinâmica né então bom de novo né então falando aqui dos gases ideais a gente bom monatômicos né então vai ser F sobre 2 NRT onde F é o número de graus de liberdade então um gás monatômico U é igual a 3 meios de NRT por exemplo hélio neônio argônio gás de sódio mercúrio e assim por diante então você vê né derivada de U com relação a T a volume constante 3 meios de NR CP 3 meios de NR mais NR 5 meios de NR e o gama que é a relação entre esses dois vai ser 5 terços certo os gases diatômicos o ar H2 O2 N2 então CV né nos diatômicos U é 5 meios de NRT então 5 meios de NR CP 7 meios de NR e gama 7 quintos 1.4 tá pra esses então aqui alguns valores experimentais né do CP em unidades o C pequenininho então né em unidades de R porque daí vai dar só esse fator aqui da frente né dividido por N dividido por R então por exemplo o H2 3.495 tá o O2 3.068 o CL2 3.813 o CO 3.192 que deveria ser então por um gás ideal 3.5 né então aqui a gente consegue ter uma ideia se naquele gás existem muitos fenômenos secundários que façam com que ele se comporte diferente de um gás ideal os mais próximos aqui então o H2 o CL2 né o H2 tá bem próximo do que a gente esperaria pra um gás ideal então possivelmente o comportamento do H2 é justamente aquele que a gente espera pra um gás ideal quer dizer moléculas muito pequenas a alta velocidade uma distância grande entre elas colidindo elasticamente numa fração de tempo muito pequena com relação em comparação com o tempo que elas passam viajando de um ponto ao outro então é muito interessante isso né como essa variável macroscópica relativamente fácil de ser medida num calorímetro nos dá acesso a como deve ser a organização interna das moléculas dentro de um gás dentro de um sistema qualquer bom então continuando vamos falar vamos voltar então aos processos adiabáticos vamos tentar introduzir essas quantidades que a gente está discutindo no processo adiabático vou pensar nos quase estáticos certo um processo quase estático seria o equivalente mecânico a um processo sem atrito quer dizer a gente está fazendo as coisas de maneira gradual e muito e muito lentamente de maneira que todos os estados pelo qual o sistema passa são estados de equilíbrio as variáveis são bem definidas não tem turbulência não tem dissipação de energia quer dizer só tem transferência de calor trabalho energia interna e assim por diante vou falar então do sistema PVT um sistema hidrostático e a gente tem para esse trabalho e ou seja a gente pode transformar numa diferencial exata como a gente acabou de fazer certo pode escrever assim e de novo mesma coisa que a gente fez antes vou diferenciar implicitamente a lei do gás ideal a equação do gás ideal essa nomenclatura de lei não é muito adequada mas enfim a gente está acostumado a falar assim vou tentar dizer a equação do gás ideal então e aqui a gente tem CV mais NR que é CP então eu posso escrever usando a 1 e a 2 eu posso escrever DQ é igual CP DT menos VDP que saiu da 2 e eu já tinha da 1 num adiabático então aqui eu tenho as transferências de calor relacionadas às mudanças de temperatura e pressão ou temperatura e volume então num processo adiabático a gente tem que a transferência de calor é zero então dessas equações 3 3A e 3B eu tenho CP DT é igual VDP CV DT é igual menos PDV né zerei aqui e passo para o outro lado então dividindo uma pela outra CP sobre CV é igual V DV DP sobre P e fica um sinal menos eu posso escrever então DV sobre V é igual então menos CP sobre CV DP sobre P e agora então eu posso integrar né então o gama CP sobre CV então eu fico menos gama LN de V é igual LN de P ou seja V na gama é igual P ou P V na gama é igual constante aqui teria uma constante de integração que apareceria aqui como outra multiplicativa né quando eu tiro o logaritmo né então a gente chega a equação que a gente já tinha deduzido a uma ou duas aulas atrás por outros métodos né aqui a gente faz de maneira bastante direta envolvendo as diferenciais as definições que a gente acabou de estabelecer a gente vai voltar a isso né talvez daqui uma ou duas aulas fazer uma revisão de tudo que a gente tem falado né porque talvez nessa etapa pareça muito nebuloso ainda pra vocês como lidar com essas coisas todas né mas na verdade a termodinâmica não não significa um caminho linear né mas significa uma maneira de abordar os diferentes sistemas com as diferentes variáveis e equações de estado né é isso que a gente está tentando estabelecer uma maneira de lidar com esses sistemas uma vez que a gente saiba quais são as variáveis importantes que descrevem o estado de cada um desses sistemas né existem outros exemplos bastante fora do que a gente costuma pensar da termodinâmica né principalmente o livro do Zemansky fala de muitos sistemas né de sistemas magnéticos sistemas elétricos e assim por diante né é bastante interessante se a gente introduzisse agora essas ideias talvez ficassem um pouco complicado demais então eu prefiro colocar isso mais tarde quando vocês já tiverem entendido basicamente como funciona o mecanismo de trabalho da termodinâmica digamos assim certo certo desrovínânica o que é normal não sabe porque tem gerçekten tudo